Como atualizar o firmware da sua câmera Nikon? Lembrando gente que é sempre importante ler nos PDFs de instruções quais foram as alterações porque muitas das vezes você está utilizando alguma lente genérica aí e pode ser que ela pare de funcionar aí é por isso que é importante ler ali as instruções do fabricante coloque na sua câmera uma bateria que esteja boa 100% pega seu cartão de memória que você vai utilizar coloca ele aí na sua câmera aí você vai lá no menu bonitinho e formata o seu cartão de memória formatou zerei aqui ó, tá tudo bonitinho então eu vou desligar a minha câmera eu vou pegar o meu cartão de memória eu vou conectar ele no meu computador aqui beleza? então vamos pro computador lá pra ver o site da Nikon então aqui ó pessoal já no site da Nikon você vai digitar aí www.nikonusa.com com tudo isso você vai vir aqui ó na aba software firmware updates enter the product name aqui já tem um search by product name que já facilita muito você pode procurar aí pelo nome eu vou pôr aqui ó z50 enter vou digitar aqui ó z50 dou um enter ele já vai aparecer pra mim ó manual aqui alguns softwares que tem aí da Nikon vamos aqui onde interessa firmware então tá aqui ó firmware 2.50 que foi lançado no dia dia 6 do 6 de 2023 vamos lá view download page aqui você seleciona o seu sistema no meu caso aqui eu utilizo o Windows o firmware vai mudar do 2.40 para 2.50 então aqui ele mostra pra você aí ó todas as alterações que teve pra você ver qual a versão do seu firmware tá aí então você vai aqui ó selecionar o botão de menu que tá formatar o cartão a gente só dá um clique pra cima a versão do firmware então aqui ó você vai clicar em download você vai selecionar onde você quer que baixe aí eu vou aqui no meu computador downloads pedir pra baixar aqui maravilha então feito isso a gente vai vir no computador vamos pôr aqui ó pra extrair ele já extraiu você abre aqui a coisa que você vai fazer é copiar agora lá pra pastinha do seu cartão de memória importante que você copie gente aqui dentro ó não precisa abrir essa pasta DCM que a Nikon cria colhei perfeito agora eu vou ejetar o meu cartão aqui este computador ejetar então aqui ó pessoal já na câmera você vai ligar ela você vai no menu versão do firmware você vê que aqui ele já vai aparecer pra você aí ó que foi que reconheceu no meu cartão o arquivo que eu salvei aí tá lá ó atualizar ele vai mudar aqui não vai mudar nada porque o meu já tá atualizado mas aí o seu ele vai aparecer a versão atual aí você coloca o que você quer atualizar sim atenção não desliga a câmera durante a atualização atualização levará vários minutos então levou uma média aí de 2 minutos aproximadamente atualização concluído desliga a câmera então desliguei agora vamos ligar ela aqui novamente e aí vamos ver aqui ó aqui na função de foco esperar pra vocês verem aí no altinho já vai aparecer então aqui ó então aqui ó pessoal pra vocês verem essa imagem aqui que eu restaurei de um quadro dos meus avós lá o tracking já tá no olho ali da imagem ó lá tá a imagem aqui tá a Z50 o tracking no olho do meu avô lá e aí se eu der um clique aqui ó na tela eu posso mudar pra onde eu quero que fique o foco aí bem rápido tá bom então essa atualização aí adicionou essa funcionalidade que tinha aí na Z30 e agora tem aqui na Z50 então é isso aí pessoal sempre façam aí atualização é tomem cuidado não se esqueça da bateria tá sempre carregada cartão de memória formatado e verifique lá as especificações o que que alterou porque às vezes é igual falei pode ser que acabe perdendo alguma compatibilidade com o que você já usa e temos um vídeo aí sobre essa lente aqui ó 40mm f2.0 e eu ainda vou fazer mais alguns vídeos manuais mostrando algumas configurações de menu e tudo mais aqui da Z50 e da Z30 um abraço e aí e aí